Bom pessoal, tudo bem? Felipe aqui com vocês novamente. Hoje eu quero bater um papo com vocês e apresentar esses torquímetros da Facom. Antes de assistirem esse vídeo, se vocês ainda não o fizeram, eu vou indicar que vocês deem um pulinho lá no canal do meu amigo Meu Review e assistam um unboxing desse torquímetro. E aí a gente continua aqui. Qual que é o objetivo do vídeo? De maneira nenhuma eu quero ou eu tenho a pretensão de dar aqui uma aula sobre torquímetros, até porque eu seria muito leviano. Se a gente for falar sobre torquímetros e torque, a gente teria aí um capítulo à parte num curso de mecânico. E não é essa a pretensão aqui. O objetivo é fazer uma introdução dos principais pontos de um torquímetro, falar sobre a composição, alguns modelos. E por que o torquímetro é essencial no nosso dia a dia, apesar de não parecer. Mas eu espero que o objetivo desse vídeo seja informá-los e alertá-los e todos que assistam esse vídeo, que vão mudar seu conceito sobre a utilização de torquímetros em atividades até, de certa forma, corriqueiras. Então antes de falar sobre o torquímetro, propriamente dito, eu queria falar um pouco sobre o que é torque, conceito de torque. O que é o conceito de torque? De uma forma bem simplificada, o torque é a resultante da força aplicada em um determinado braço ou alavanca. Então a gente precisa medir do centro, aqui de onde eu estou aplicando essa força, e eu preciso de saber a distância do centro até onde eu estou imprimindo essa força. Então o resultante disso daqui é considerado o torque. Aqui a gente está falando de uma chave fixa, como que eu faria para medir o torque aqui? Impossível, não tenho como calibrar. E daí que vem a necessidade de a gente usar um torquímetro para determinados tipos de aplicações. Vocês vão encontrar quais são as medidas mais utilizadas em torque. A gente tem o newton metro, que é o NM. A gente tem o KGF-M, que seria o quilograma força metro. A gente tem o LBF, que seria o libra força pé. Pessoal, o que o torque produz num parafé? Imagina que eu esteja prendendo algum objeto aqui, um conjunto ou um conjunto de objetos. Então eu transpasso esse objeto e aqui eu tenho alguma forma de fixação. Por exemplo, poderia ser uma porca, uma arruela ou um conjunto. Quando eu aplico torque no parafuso, ele vai produzir uma tensão linear no parafuso. Que a gente chama de esticamento. Ele vai tender a esticar. E o parafuso vai querer alongar. Quando a gente puxar aqui, a gente percebe que o parafuso vai querer alongar. Essa elasticidade do material vai fazer com que esse parafuso queira voltar para a posição original dele. Então ele vai fazer uma força contrária ao esticamento. E isso que vai fazer a fixação do conjunto que eu queira. Pode ser uma roda de bicicleta no eixo. Pode ser qualquer aplicação onde eu tenha um parafuso. Pode ser o borne de um disjuntor de proteção. Qualquer elemento que eu esteja fixando com o parafuso. Eu queria ressaltar aqui dois pontos. Primeiro, quais os riscos e consequências do torque em excesso. E quais os riscos e consequências do torque insuficiente. Por que a gente tem que saber isso? E aí vem a importância de se usar um torquímetro. Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho torquímetro, então eu vou apertar demais o parafuso. Apertar em excesso é tão nocivo quanto ou igual a não apertar da maneira correta. Então eu não vou aprofundar aqui nas propriedades. Mas o importante é saber que no dimensionamento de um projeto, dependendo do parafuso, do tipo de rosca, do tipo de material, da espessura do parafuso. Foi especificado um torque para ser aplicado naquele parafuso. Então a gente tem que observar isso. Se a gente aplicar torque em excesso, eu posso espanar os fios da rosca de um parafuso. Eu posso quebrar o próprio parafuso. Eu posso empenar o conjunto fixado pelos parafusos. Eu posso esmagar juntas ou graxetas. Então aonde eu tenho um conjunto, que eu tenho um sistema de vedação, por exemplo, composto por junta ou graxeta. Se eu aplicar torque demais ou de menos, vai causar a mesma coisa. Vazamento de gases ou líquidos, o que quer que aquele sistema esteja vedando. Eu posso trincar ainda o parafuso, ocasionar uma falha mais tarde. Exemplo, rodas de carro. A roda de carro, o pessoal pega aquelas pneumáticas e pá 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 parafusa. Torque extremamente excessivo. Eu posso não só trincar o parafuso e ele carregar uma fissura, como eu posso também deixar o material, a roda, extremamente pressionada, sob uma tensão muito grande. No momento que eu passar num buraco, eu posso tanto trincar, posso terminar de romper o parafuso, ou posso estralhaçar a roda. Então torque em excesso não é sinal de segurança ou garantia de que aquilo vai funcionar. Torque em excesso também é prejudicial. E quando eu aplico um torque insuficiente? O parafuso pode cair porque ele vai ficar vibrando e desenroscado o lugar. E o equipamento que eu estou fixando pode cair. Se a gente pensar num disjuntor elétrico, eu posso ter falha de conexão aqui. Isso vai gerar aquecimento, até consequências mais graves, como um incêndio. Vai gerar fumaça, vai gerar calor, desperdício. Então assim, é extremamente... Temos que seguir extremamente a risca as recomendações. Se eu aplicar excesso de torque aqui, eu posso trincar esses componentes de fixação interno, causando os mesmos problemas no futuro. Então é muito importante observar o torque adequado nos manuais de aplicação de fixação do que eu pretendo fazer. Bom, visto então que tanto torque em excesso quanto torque de menos me causa problema, como que eu posso controlar a aplicação de torque? Utilizando uma ferramenta que eu consiga configurar ela para um torque específico e controlar dessa forma o aperto. E aí que entram os torquímetros, que é o objetivo do nosso vídeo. Os torquímetros, eles podem ser de alguns tipos. Aqui eu tenho dois, para exemplificar para vocês. Esses torquímetros aqui são os comuns chamados torquímetros de estalo, porque quando eles chegam no torque que nós configuramos aqui, ele dá esse estalo, quando eu estiver fazendo esse movimento radial. E eu tenho o torquímetro do tipo axial, que é esse tipo aqui, que é muito usado para a gente fazer o aperto desses bornes. Eu tenho torquímetros de vareta também, que são analógicos e a visualização eu não pré-configuro, mas à medida que eu vou fazendo a força, eu consigo ver aonde que ele está chegando, vou colocar uma foto deles para vocês verem. Mas nesse tipo de torquímetro aqui, eu faço a configuração prévia do torque que eu quero aplicar. Então eu vou fazer a configuração prévia nessa escala, através de uma chave inserida aqui no fundo. Esse torquímetro é o que a gente chama de roda livre, porque a partir do momento que eu chego no torque desejado, ele rompe uma barreira e ele roda livre no eixo. Eu vou fazer uma demonstração para vocês. Esse tipo de torquímetro de estalo, depois que acontece o estalo, se eu continuar torcendo, ele continua imprimindo força. Então ele não é contra mau uso, vamos dizer assim. Nesse caso aqui, mesmo que a pessoa tente imprimir mais força do que está configurado, ela não vai conseguir. E a gente vai fazer algumas demonstrações para vocês entenderem qual é o funcionamento. Pessoal, primeiro eu queria falar, fazer uma apresentação e falar um pouco desse torquímetro para vocês e como que eu consegui adquiri-lo, tá? Esse torquímetro foi o Fábio Bertolli que achou lá do grupo. Ele fez a compra de um torquímetro desse. O link ficou indisponível, como se não tivesse mais peças disponíveis. Depois, por acaso, o Arthur conseguiu comprar mais um e me indicou o link no qual o vendedor estava adicionando os itens aos poucos, né? Qual que é a história desse torquímetro? Esse torquímetro é um torquímetro fabricado pela Facom. Ele vem num kit, assim como esse que eu vou colocar na imagem para vocês, em sua forma original. Esses torquímetros, especificamente, foram fabricados para o grupo Peugeot-Citroen para ser usado na linha automotiva, nas montagens dos veículos dessas montadoras. Então, ele vem nessa caixa customizada, né? Da Renault-Citroen. E ele fala aqui que é um torquímetro e o modelo dele que é o A404. Dentro da caixa, a gente encontra um manual da Facom, que é o mesmo manual que vem na caixa original da Facom. A gente tem um certificado de calibração com o número de série que bate, né? Com o número de série que está impresso em baixo relevo no torquímetro. Eu vou mostrar para vocês. E ele é um torquímetro de capacidade regulada de 2 a 10 Nm, tá ok? Aí eu tenho a chave de fazer o ajuste dele aqui. E o ajuste é feito aqui que eu configuro. Vocês podem perceber aqui, ó, que eu posso fazer o ajuste. Eu vou voltar aqui para 2, para a gente fazer alguns testes e depois eu vou subindo. Ele é um torquímetro com uma conexão aqui de 1 quarto, padrão sextavado, tá? E aqui atrás, fora desse orifício de regulagem, eu tenho a possibilidade de colocar ou uma chave fixa de 1 quarto, ou ainda uma catraca de 1 quarto. Então eu posso fazer a conexão aqui, para que eu tenha uma versatilidade aqui na aplicação do meu torque, assim como também uma catraca. A catraca eu tenho o benefício, né, de conseguir... Às vezes eu não conseguir fazer o torque aqui, eu volto mais um pouquinho. Lembrando que o torquímetro nunca foi feito para eu proceder com o aperto manual. Apenas o torque final, para eu chegar. Então eu encosto o parafuso com uma chave fixa ou uma chave dedicada para aquele parafuso e depois eu venho conferindo os torques, por exemplo, de um quadro elétrico com o meu torque. Então esse é o modelo axial da Facom que a gente teve acesso. Vou mostrar para vocês agora esse outro modelo, que na verdade é um torquímetro de estalo. Ele estava incompleto. Esse é um torquímetro do tipo intercambiável aqui, as pontas, né? Eu tenho opções de pontas de chave fixa, eu tenho opções de catraca de 1 quarto, 3 oitavos, meia. Eu vou botar para vocês na tela as opções que eu posso colocar aqui na frente. E eu adquiri uma catraca de 1 quarto, né? Essa foi a que eu achei mais em conta, da RASET. Então a gente vai conectar aqui agora uma ferramenta alemã e uma ferramenta francesa. E aí eu consigo completar esse torquímetro. Esse torquímetro, ele é um torquímetro que vai de 1 a 5 Nm, vocês podem ver aqui. O sistema de regulagem dele é diferente. Então eu tenho uma escala aqui de 1 a 5. Aonde eu consigo, entre 1 e 1,5, eu consigo 10 posições. Então eu tenho 0,05 de regulagem bem certinha aqui, porque eu libero esse anel e eu vou rodando até que eu atinja nessa marca aqui. Por exemplo, se eu quiser 2 Nm, eu vou zerar ele aqui. Então aqui eu tenho 2 Nm. Então eu vou voltar ele para 1 Nm para a gente fazer uns testes e comparar com o torquímetro axial. Pessoal, eu preparei alguns testes aqui para a gente entender o comportamento do torquímetro e o que acontece com o material dentro de um conjunto que a gente queira fixar. Então aqui, na verdade, nada mais eu tenho do que um parafuso e uma porca, onde eu vou fixar essa porca aqui nessa morsa. E eu vou configurar o torquímetro com vários tipos de carga, cargas diferentes, para vocês entenderem o que vai acontecer aqui. Só um exemplo, pode imaginar que isso fosse condutores de cobre dentro de um terminal sendo esmagados aqui. Uma outra coisa muito importante, né pessoal, falando da elétrica, né? Em disjuntores, os fabricantes já recomendam, cada fabricante tem uma especificação de torque nos terminais, nos bornes aqui. Eu vou deixar também uma contribuição do nosso colega Fábio, que ele fez, vou deixar um link de um PDF, que reúne os principais fabricantes e os seus torques recomendados nas categorias de acordo com a corrente dos disjuntores, dos dispositivos de proteção, ok? Se isso já é importante em disjuntores que ficam estáticos, imaginam em contactores, que acabam acontecendo os contatos mecânicos que se movimentam aqui dentro com frequência, em casos de máquinas de acionamento constante. Isso pode fazer com que eu tenha vibração, e eu tenho vibração por causa dos movimentos mecânicos, isso pode afrouxar e causar inúmeros problemas. Então, muito importante, quando a gente vai fazendo um tipo de montagem, usar o torquímetro e o torque correto, e também não exceder o torque, como eu comentei no início do vídeo. Pessoal, vou comentar um pouco sobre as opções que eu tenho aqui para os torquímetros, e o que eu vou usar, tá? Eu vou usar essa chave catraca de 1 quarto, um adaptador de 1 quarto sextavado para quadrado, para quê? Para eu conectar os meus soquetes. Vou usar um soquete de 13, que é o soquete que encaixa aqui. E eu também poderia, como exemplo, utilizar um adaptador de 1 quarto para meia, com um soquete de meia, de meia polegada de 3 milímetros, também funcionaria. Então, como que a gente vai fazer a montagem? Eu configurei para 2 newton-metros. Primeiro, eu vou fazer o torque usando esse torquímetro de estalo, porque ele começou na escala de 1, e a gente vai ver depois como parar. Então, aqui eu vou pegar, simplesmente colocar na minha catraca o meu adaptador, e aqui o meu soquete de 13. Vamos proceder com o aperto, até que estalo como vocês vão poder observar aí. Então, eu cheguei no torque aqui, nessa posição. Vocês podem ver que se eu tentar mover, eu acabo fazendo o deslocamento da haste. Então, aqui eu tenho 1 newton-metro. Se eu proceder agora com o ajuste para 2 newton-metros, vou dar uma volta completa, que vai chegar em 2,5, e depois vou chegar em 2 aqui. Correto? Percebam que a borracha do interior, ela já está sendo esmagada, assim como uma junta ou uma gracheta. Se eu proceder com o aperto fora do que o material suporta, nesse caso aqui, vocês estão vendo, eu consigo trazer, e ele está rodando. Ele é catracado para o outro lado, né? Vamos ver que horas que ele vai instalar. Instalou. Então, esse é o uso correto do torquímetro quando eu preciso aplicar um torque específico. Reparem que o material já está querendo pular para fora. Se eu aumentar o torque aqui cada vez mais, essa borracha, uma hora, ela vai se romper, ela vai rasgar, e esse seria um dos efeitos do excesso de torque. Vamos agora conferir o torque, colocando aqui também em 2 Nm, e vamos verificar aqui. Eu não precisaria nem da catrac aqui, porque eu estou usando uma força baixa, tá? Mas vamos verificar o funcionamento. Ele vai instalar, ó, ele instala e roda livre. Ele dá um instalo lá dentro e roda livre. Então, por mais que eu rode aqui, ele não está rodando lá embaixo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vou tentar fazer assim. Ó, ele já rompe a força lá embaixo e não roda. Se eu regular esse torquímetro e aumentar ele para 2,5, por exemplo, vamos aumentar ele aqui para... Aqui eu não tenho tanta precisão quanto no outro. É mais visual mesmo. E aqui, vou ver se vocês vão conseguir ver, mas ele vai rodar agora um pouco. Ó, rodou o sextavado até ele escapar em 2,5. Agora escapuliu. Então, eu cheguei no 2,5. Ele roda e não... Lá embaixo não se move mais. Eu posso rodar aqui à vontade, que ele vai romper a força dos 2,5 e vai dar esse barulho. Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês, eu queria demonstrar aí essas peças, agradecer aos colegas do grupo que compartilharam essas dicas conosco. Quem puder adquirir, eu recomendo que tenha um torquímetro para que façam com exatidão as atividades de AP. Tá bom? Pessoal, eu queria agradecer a vocês por terem assistido mais um vídeo. Espero que eu tenha contribuído mais uma vez. Eu peço, assistem o vídeo, mas não são inscritos que se inscrevam. quem puder, dê um like e isso incentiva a gente a produzir mais conteúdo com mais qualidade, preparando de uma maneira bem informativa para vocês. Visitem o canal do meu amigo e parceiro, meu review. Ele fez um unboxing desse torquímetro e ficou bem legal. Visitem o canal dele lá. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem na paz. Fiquem na paz.